Música Ventos frios me chamando Vejo o céu azul brilhar As montanhas sussurrando Que pra luz vão me levar Vou correr, vou voar E o céu eu vou tocar Vou voar E o céu eu vou tocar Onde os bosques têm segredos E as montanhas imensitam Águas guardam os reflexos Dos tempos que se vão Vou gostar de cada história Meu sonho guardarei Como o mar e a tempestade Valente sempre serei Vou correr, vou voar E o céu eu vou tocar Vou voar e o céu eu vou tocar Eu vou tocar Com o vento voar O céu eu vou tocar 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 E o céu eu vou tocar E o céu eu vou tocar